Calma ai mano, abre Caralho Caralho, ai Corre ai mano, pega esse pendrive aqui, pega o pendrive Ai ai, ai me ajuda aqui viado Ai Ai caralho, ai calma ai viado, não me solta ou me ajuda Pelo amor de Deus Ai caralho, que dó viado Ai Ai caralho, estão comendo o meu pau O meu pau Ai caralho Caralho, eu to sem pau viado Que isso mano, cadê teu pau Ah Ah Oi Caralho Que porra é essa Caralho Mais um pra coda ai meu nome SAI LEUQUI E aí E aí E aí E aí